Neste momento concordamos os alunos Maite Oliveira Castro e Rafael Balabalmi Jr. da Escola de Ensino Médio da Uni para a apresentação da música Missioneia. 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 Eu tenho pátria, este em mim que nasci no vento, em contato com a dor do tempo, eu em mim, de liberação em tração entre as pés, eu que me imitivo no espaço de todas as vezes, eu sem Deus. Eu tenho pátria, este em mim, como um joelhinho, de flor, tenho-me como um amor morrido, a quem se jurou, tenho-me como uma fé, sem dó, tenho-me por um estrangeiro, nessa sala estrangeira com varia, e sem pé direito. Ah, pátria minha, lembra-me, uma noite, uma noite, uma noite da terra, quando tudo passou e até o fim do fim da terra, eu havia os patifetas de São Paulo, e falava que só me falava em um monte, até o céu. Mundo de supermercado, parado no campo sem luz, a espera de ver surgir a cruz do fim, que eu sabia, mas não aconteceu. Mundo de mel, bicho escrito, pátria minha, amada, idolatrada, salvo e salvo, que mais uma esperança corretada, de não poder te ter, a porta não em paro. Quero dizer, pátria minha, que para viver, nesse fim de fundo, o encerro, estrofiado, surdo no mundo, vive em um mundo melhor de cada cara, a que põe umas mulheres, ou de outros, que me sinto, tem homens. Pátria minha, a minha pátria não é flor, nem ocorre, lábano não, a minha pátria é de desolação, de caminhos, a minha pátria é terra sedenta, a praia bruta, a minha pátria é o grande rio secular, Pé de nuvem, como terra, e na mar. Mais do que mais da vida, a minha pátria tem uma cultura, um querer bem, um bem, e liberta-se, qual será seu brito? Que meu dia traduzido, mas não me sinto, liberta e será seu bem. E repito, ponha no vento, o ouvido, e sinto a brisa, que brinca em teus cabelos, sinto a brisa. Pátria minha, que perdoe do teu chão, que vontade me reina do meu ser, em que os teus mortos, pátria minha, a tua fome e todas as cães, e é o atuque do teu coração. Não pedirei um nome, pátria minha, teu nome é Pátria Amada, é Pátria Zinha, não é uma como antes de ti, e dizem-me como uma amiga que és, uma ilha de ternura, a ilha Brasil, talvez. Agora chamarei a amiga Cátria, e pedirei que peça ao bom final do dia, que peça ao sabiá, para levar, presta e ser bebida. Pátria minha, saudades e tenteio, vinhos e senhores. Convidamos agora o acadêmico João Paulo Lourdes, representando o curso de Biologia da URI, para tocar a música Tardes de Otono, na banda Rosa Tatuada. Convidamos agora o acadêmico João Paulo Lourdes, representando o curso de Biologia da Uri, com a música Tardes de Otono, na banda Rosa Tatuada. Nesse mundo, eu sou eu, você é você Faça tudo, o que isso é pra você que eu nem vou fazer Não sei mais o que eu faço Hoje a noite não é fácil Cantei tudo, tudo, o que eu faço Agora eu só quero mais Comecei a peça aqui, o que eu faço É que eu fiz O que eu fiz Eu fiz Eu fiz Eu fiz Eu fiz Eu fiz Não sei mais o que eu faço Eu já pulei meus passos Gantei tudo, tudo e fácil Agora eu só quero o que eu faço Não sei mais o que eu faço Não sei mais o que eu faço Nesse mundo, eu sou eu Você é você Faça tudo, o que eu quiser Por exemplo, eu não vou fazer Não sei mais o que eu faço Eu já pulei meus passos Mandei tudo, tudo e fácil E agora eu só quero o que eu faço Falei meu passos Falei meu passos Falei meu passos Essa foi a apresentação dos representantes Eu já pulei meu passos Eu já pulei meu passos